No total de quase 600 votos foi uma diferença de apenas 20 e, portanto, considero que foram resultados muito equilibrados e que demonstra que a vontade dos alunos estava muito bem partida. Portanto, considero que é uma vitória justa, tendo em conta o trabalho que nós fizemos, mas não consigo deixar de salientar também o poder que a outra lista teve e dar-nos paróis por isso. Quais é que são as medidas que tu, enquanto Presidente da tua lista e a tua lista no todo que é, visam para neste ano ativo que ainda agora começou? É sim, algumas das mais importantes e que são inovadoras nesta escola passam pela introdução de microondas na escola, a fim de aumentar a variedade e complementar aquilo que é oferecido dentro da escola. Para além disso, temos a oferta de explicações gratuitas que vai ser dada por alguns dos melhores alunos. Nós temos alunos na lista e estamos a procurar elementos também para poder ajudar-nos nesse aspecto. A complementar a isto, queremos criar uma plataforma de resumos, de fichas, etc, etc, para que as pessoas possam praticar e, de certa forma, para aumentar os seus resultados escolares. Porque consideramos que não tem sido alvo de atenção das últimas associações. Por fim, nós ainda gostaríamos de organizar uma ida à Futurália, uma visita de estudo, tal como todas as outras. Mas querida também aumentar o rendimento escolar dos alunos através de, como é que eu ia dizer, dar um estímulo às pessoas a terem um objetivo. Porque com o objetivo definido, uma pessoa tem mais vontade e mais empenho para tentar alcançá-lo. Pessoalmente, depois de saberes que a turista foi visitora, o que é que sentes? Não poderia deixar de se sentir uma grande felicidade. Eu, sinceramente, não estava à espera deste resultado. E daqui para a frente, apesar de ser feliz com o resultado, sinto que tenho uma grande responsabilidade. Estou um bocadinho nervoso por isso, mas foi o melhor para conseguir alcançar os objetivos expressados. Para os resultados, eu acho que a escolha, não vamos dizer que foi justa nem injusta, porque foi aquilo que os alunos da escola quiseram e que acham que são as pessoas que têm mais maturidade, entre aspas, para assumir um cargo como a Associação de Estudantes. Acho que a escola fica bem entregue na mesma, de qualquer maneira. Nós dissemos isto mesmo todos desde o início, tanto por uma lista como a outra. Quem quer que seja que ganhe, a escola irá ficar bem entregue. Quanto à abstenção, acho que pelo apelo que fizemos às pessoas para virem votar, acho que não havia desculpa para tanta abstenção, não é? Que eu não sei a porcentagem, mas acho que foi bastante elevada. Nos próximos anos, espero que não seja assim, porque é muito importante votarem mesmo. Acho que é o futuro da escola e durante o ano que estão cá, acho que é importantíssimo votarem. Quais eram as medidas que a tua lista tinha em vista para este ano ativo? Vou falar das duas medidas mais importantes que nós temos. Nós íamos investir bastante na parte ecológica, como por exemplo, recolhas de lixo mensalmente, que era para sensibilizar as pessoas para aquilo que se está a passar atualmente no nosso planeta e que é uma realidade futura e que nos próximos anos, se nós não fizermos alguma coisa mais, está a piorar. E posso falar também do facto de nos terem alertado pais até quando andávamos na campanha à procura de padrecinhos sobre os casos de bullying que se passavam aqui na escola, fazer palestras mesmo, sobre o que se está a passar, espalhar cartazes pela escola, sensibilizar as pessoas com frases mesmo fortes, porque é aquilo que é preciso, porque apesar de muitas pessoas não saberem a nossa escola, há uma grande parte de alunos que sofrem de bullying. Apesar de não terem ganho, acho que concordas comigo, aquilo que eu te vou dizer, só pela experiência já todos viram a ganhar. Valeu a pena, sim, valeu a pena. São amizades que ficaram construídas para o resto da vida, acho que o pessoal nunca se vai separar. Perdemos, mas estamos cá para tudo, uns para os outros e foi uma experiência incrível. Como eu já disse, foram um dos meus melhores 3Ds no secundário e o grupo de pessoas que tenho lá fora são um espetáculo, não tenho nada a apontar a ninguém.